Perdido em distração Sentindo a brisa Soprar um nome Que eu não posso entender Imagina só você Procuro a primeira pista Encontro só este tom Espero alguma sílaba Mas nada é feito Só ouço a brisa Amor na primeira vista O sonho me despertou O seu coração é meu som Amor na primeira vista O seu coração é meu som